Oi, oi, oi! Olha, ficar remoendo as coisas do passado não vale a pena. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça o seu erro. Levante-se e siga à frente o mais rapidamente que puder. Faça as pazes com seus aniversários. Envie pensamentos de simpatia e amor e todas as mágoas se afastarão e você viverá feliz e risonho. Pense nessa grande verdade. Ah, olha, procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isto com você. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso, hein? Procure compreender os outros. Pense nesta grande verdade. Faz isso e compartilhe com as pessoas que você gosta. Eu tenho certeza que estas palavras vão ajudar muita gente. Até a próxima. Sucesso pra você. Tchau, tchau. Compartilhe palavras de luz e você será iluminado pela luz maior.